Música Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná Uma semana cheia de desafios O paulista Jean Azevedo garantiu o hexacampeonato nas motos do Rally dos Sertões Muito contente né Eu voltei para as motos depois de ficar uma temporada nos carros E voltei com esse objetivo de buscar o título Foi uma edição diferente, uma edição que foi para o sul Primeira vez que o Sertões toma esse rumo O maranhense Marcelo Medeiros Asegurou o bicampeonato dos quadriciclos Hoje foi mais especial Eu estava tranquilo, vinha só passeando Vinha com cuidado para não ter nenhum furo de pneu Para não ter nenhuma quebra que podia me prejudicar Com isso deu para terminar o Rally bem Um Rally que foi duro Porque teve três dias que acordou cedo, quatro horas da manhã Depois de dois anos consecutivos batendo na trave Finalmente Bruno e Esperancini e Lourival Roldan Conquistaram o título da categoria UTVs Os anão quando ganhou, ele falou minha hora chegou Eu queria que minha hora chegasse de novo E chegou Na categoria Carros A experiente dupla formada por Reinaldo Varela e Gustavo Gujalmin Foi a campeã Na categoria especial Production T2 Eles ficaram em quinto lugar na última etapa do Rally Os goianos Rafael Cassol e Lélio Júnior Mas a vantagem da dupla no acumulado foi tão boa Que garantiu o primeiro lugar Música 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 Legenda Adriana Zanotto